Os recursos que serão obtidos com a iniciativa visam apoiar a sustentabilidade da Fundação Patobranquense de Bem-Estar, a Fundabem. A gente faz essa tradicional macarronada da Fundabem a cada dois meses para arrecadar fundos para a instituição para nós conseguir manter as nossas 152 crianças e adolescentes que vêm na Fundabem. Ela vai ser no dia 16 de março, os ingressos custam 40 reais, criança de 7 a 10 anos paga um meio ingresso e nós temos nossos pontos de venda que é a utilíssima da Tapajós, nós temos o mercado Polo e o mercado Patão que nos ajuda com a venda de ingressos. A missão principal da Fundabem é assistir crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social durante os horários que não estão na escola, proporcionando atividades diversas. A gente trabalha o fortalecimento de vínculo, dentro desse fortalecimento a gente tem as oficinas e esse público nosso que vem aqui são crianças a partir dos 6 anos até 17 anos, eles podem continuar na instituição. Então, a gente trabalha oficinas mesmo do fortalecimento de vínculo, fala muito sobre relacionamento pessoal, interpessoal, inserir eles na sociedade a nossa intenção, que eles entendam como funciona, como eles são bem-vindos, como eles podem também se impor, falar, as nossas atividades. Emanuele, aluna da Fundabem, ingressou na instituição aos 3 anos de idade. Além de aproveitar os momentos de diversão, ela desempenha um papel de liderança, por ser a mais experiente do grupo. Muito legal, várias brincadeiras, instituição grande, dá para brincar um monte, vários projetos, informática, vôlei, andebol. O que eu mais gosto é a informática, né? E para o tipo da Fundabem, sou a mais velha, gosto muito, conheço quase tudo da Fundabem e acho muito legal. A arrecadação proveniente da macarronada será fundamental para a manutenção da instituição, garantindo que as crianças continuem desfrutando do que mais gostam de fazer. Eu gosto de ir na biblioteca e também ir lá no cinema. Por que você gosta de vir até aqui a Fundabem? Ah, porque é legal, por causa das professoras, elas são gentis com a gente. As nossas professoras gostam dos nossos abraços.